A final está definida, eu acho que a galera lá depois vai... Se é que é isso mesmo, se é que é Boca e Fluminense mesmo, porque a Comebol não dá nem para a gente confiar no... Mas pelo que eu vi no site da Comebol, é Boca e Fluminense e por enquanto não altera nada. Vai alterar para quem está lá no estádio, para o design do estádio, para a venda do jogo, enfim. Para questões de marketing e de presença do torcedor, que lado que entra, qual é o banco que fica, qual é o vestiário que utiliza, em que lado do campo que aquece, tem tudo isso aí que é pré-definido para você poder ter uma organização mais tranquila e melhor para uma grande final, que vai ser no estádio do Maracanã. Fluminense e Boca Juniors têm aí uma partida grande no retrospecto de Libertadores, que foi a semifinal de 2008. Naquela ocasião, o Fluminense venceu por 3x1, tinha empatado 2x2. O jogo lá tinha sido no El Cilindro. O jogo não foi na Bomboneira. Eu não lembro realmente qual que era o assunto na Bomboneira, se estava em reforma, se estava em ter ditado, se estava... Não lembro, não lembro. Mas o fato é que o jogo foi no El Cilindro, 2x2 lá, e depois o Fluminense vencendo por 3x1. E agora vamos ter mais um Fluminense e Boca no Maracanã. O Boca que já decidiu uma Libertadores no Maracanã. Na verdade, não foi o jogo decisivo, porque foi o jogo de ida, mas o Santos, na final da Libertadores de 62 ou 63, uma das duas, o Santos manda o jogo contra o Boca no Maracanã. Era comum o Santos mandar no Maracanã, inclusive, manda o jogo do Mundial contra o Milan, que era ida e volta e tal. Então o Boca já saiu derrotado uma vez do Maracanã numa final de Libertadores. Essa agora, jogo único, dia 4. Boca Júnior chega com seis empates, quatro deles em 0x0. E pode acontecer do Boca Júnior ser campeão sem ter vencido uma partida de mata-mata. Pode acontecer. Pode acontecer. Assim é o regulamento, né? Assim é o regulamento. Foram três disputas por pênaltis. Você vê aí o caminho do Boca. Primeiro contra o Nacional, depois contra o Racing, depois contra o Palmeiras. Aliás, contra o Palmeiras, cara. Que coisa, hein? Porque já tinha tido a semi de 2001 nos pênaltis, a final de 2000 nos pênaltis e no ano passado. Não. Nesse ano, a terceira, três, isso. Em 2018 foi... não foi nos pênaltis. Mas o Palmeiras caiu na semi também pro Boca. Então, realmente, o retrospecto do Palmeiras contra o Boca não tem sido dos melhores recentemente. E agora contra o Fluminense, que na sua caminhada passou pelo Argentinos Júnior, depois pelo Olímpia e pelo Internacional. Vamos ter a final Boca Júnior e Fluminense. Eu, eu, pegando aqui a análise do Data Carecation, fazendo todos os estudos que nós estamos começando a fazer, nesse momento nós temos uma parcial do favoritismo, 60 a 40, Túlio. Nesse momento. Eu acho que o Fluminense é favorito. Ah, André, você tá falando que o Fluminense vai ganhar? Ah, André, eu vou voltar aqui na segunda-feira, depois da final, e vou mandar um chupa pra você se o Fluminense perder. Problema seu. Eu não tô falando que o Boca vai ser campeão. Que o Fluminense vai ser campeão. Não tô falando também que o Boca vai ser campeão. Não tô falando que nenhum dos dois vai ser campeão. Tô falando que, pra mim, tem um favorito, e o favorito é o Fluminense. O Fluminense tem mais bola que o Boca. O Fluminense joga mais que o Boca. Mas é um jogo único. E é um jogo único com o Fluminense, sabendo que o adversário tá confortável com o empate. O adversário começa o jogo confortável com dois resultados. Ah, mas pode ser que vá pros pênaltis e perca. Pode. Mas o retrospecto não tem mostrado isso, né? Não tem mostrado isso. Vai ser a décima segunda final de Libertadores do Boca Júnior. Décima segunda. Agora, o Fluminense, ele vai ter algumas vantagens. A primeira e mais importante delas, eu acho que é na bola. Na bola. Na bola. Palmeiras, o Fluminense tem mais bola do que o Boca. Palmeiras também tinha. Mas o Fluminense tem mais bola. Que o Boca. Agora, como vai ser isso? Se ele vai conseguir, em campo, demonstrar isso? Porque são 90 minutos. O Fluminense, por exemplo, Túlio, ele não pode se dar o luxo do que aconteceu nas duas partidas de semifinal. de ficar atrás. Porque se ficar atrás contra o Boca, vai ser duro virar. Ontem o Palmeiras ainda conseguiu empatar. Mas vai ser duro, cara. Porque numa final de Libertadores, eles vão murchar. Se eles fizerem 1x0, velho, é complicado. Complicado. Então, assim... E tem outra. Por uma coincidência, e é coincidência, é uma final no Maracanã. A grande maioria dos ingressos, que são aqueles neutros, certeza, cairão nas mãos do torcedor do Fluminense. Muitos já estão. Muitos já estão. Até teve essa vantagem, né? O Fluminense, de... O jogo foi um dia antes. Eu não sei se tinha ingresso à venda ontem ainda. Não sei se deu para usufruir. Ontem já não tinha, né? Ante ontem. Quando terminou o jogo do Fluminense, acho que os jogos... Acho que os ingressos neutros não estavam mais à venda. De qualquer forma, vai abrir um novo lote. E, assim, quando abriu a venda, é muito mais confortável para o torcedor do Fluminense, do próprio torcedor do Palmeiras, aqui em São Paulo, de comprar o ingresso, falando, ó, se o meu time tiver, beleza. Se não, perdi o dinheiro, ou repasso, tento repassar para alguém. É muito mais difícil para o torcedor do Boca, né? Arriscar, falar, pô, já vou comprar? Aí não sei se vai ter passagem, não sei, é um pouco mais complicado. Mas a gente sabe que o torcedor do Boca, ele comparece em grande número. Ontem achei até estranho que não estava... Vi várias imagens durante o dia de torcedores do Boca festejando e cantando e tal aqui pela cidade. Vi alguns torcedores do Boca aqui, porque eu passei perto ali da área de visitante do Allianz Parque. Vi ali alguns torcedores, mas lá dentro eu não vi muitos. será que eles ficaram com medo da identificação de biometria facial? É, André, não achei nenhuma notícia falando sobre, mas nos relatos, na transmissão de torcedores, do Palmeiras, é isso, né? De que estranhou, foi estranho realmente, o Boca não estava lotada, né? A área de visitante. Então, assim, eu não sei quantos ingressos, não sei se você teve acesso a essa informação em algum momento, Túlio, mas eu imagino que o Maracanã esteja liberado para um jogo desse, que você precisa ter todo mundo sentado e tal, não sei o quê. Imagina uns 60 mil, 60 e poucos mil. Estou aqui fazendo uma conta rápida, talvez 20 mil, talvez seja um pouquinho demais, talvez 15 mil, mas vamos colocar 20 mil, vai? 20 mil para torcedores do Fluminense, 20 mil, vou fazer uma conta grosseira aqui, 20 mil para torcedores do Fluminense de um lado, 20 mil para torcedores do Boca do outro, no centro são convidados, ingressos neutros, patrocinadores, blá, 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 25 mil. Eu acho que não vem 20 mil torcedores do Boca. Eu acho que o Boca, não duvido, mas sabendo da situação que vive a Argentina hoje e tal, é que os caras são o seguinte também, né, velho? Os caras vêm a pé de moto, caminhão, carona, eles são... E a torcida do Boca é muito grande, é disparada, a maior torcida da Argentina, então assim, imagino que tenha, apesar da situação financeira na Argentina, acredito que tenha, tem muito, é, acredito que tenha torcedores do Boca o suficiente com situação, com capacidade financeira de vir, apesar da crise. mas assim, eu acho que a torcida do Boca vai basicamente se limitar à sua área, André. Ah, sim. Eu acho que nas áreas mistas, a gente vai ter torcedor do Fluminense e torcedor neutro. Gente que comprou não torcendo para nenhum dos dois times, gente que ganhou por causa de patrocinador, não sei o quê, então assim, eu acho que a gente vai ter uma esmagadora maioria tricolor no Maracanã, eu acho. Eu também acho, mas uma coisa eu já vou dizer aqui, tá? Pode ser que tenham 20 mil torcedores do Boca dentro de campo, dentro do estádio e 10 mil fora, tá? Ah, é possível. A final da... Na Copa a gente viu isso. A gente viu a final da Copa do Mundo. A gente viu, teve gente que veio para o Brasil, que foi ao Rio de Janeiro, literalmente sem saber como ia voltar. Ficou um acampamento no Sambódromo por alguns dias, talvez semanas, com gente lá em barraca sem saber como voltar para a Argentina. Isso eu vi com os meus olhos. Eu ainda morava no Rio de Janeiro e o Sambódromo era o meu caminho para ir para a TV, para trabalhar. Eu vi com meus olhos. Então assim, é... Pode ser. Pode ser que isso aconteça. Mas independente do número 15 mil, 20 mil, 10 mil, eles vão fazer barulho para a cacete. Ah, mas a torcida do Fluminense também vai? Não sei. Vai ser maioria. Vai ser quase jogar em casa. Se é que não vai ser jogar em casa. A sensação vai ser jogar em casa. Eu acho que a sensação, André, vai ser muito parecida com algo que a torcida do Fluminense e todas do Rio estão acostumadas. Acho que vai ser uma sensação de clássico no Maracanã, só que quando a sua torcida vai em maior número, entendeu? Sim. Acontecia muito isso e acontece às vezes ainda. Sei lá, por exemplo, você tem um Fla-Flu no Maracanã. Um time está em ótima fase, o outro está mais ou menos, e aí uma torcida se empolga, vai em grande número, a outra nem tanto. Eu acho que vai ser mais ou menos esse cenário em termos de torcida, de disputa ali no gogói, entendeu? Acho que vai ser uma situação parecida com o que o torcedor do Fluminense já viveu. Clássico, assim, né? Não é um clássico, mas é... Em termos de torcida, a quantidade de torcida vai ser parecida com alguns clássicos que a gente já viu aqui no Rio. Então, acho que vai ser por aí. Sobre o jogo, André, concordo contigo, o Fluminense é favorito. Não sei se eu coloco 60%, mas acho justo. Mas você acha que eu estou para mais ou para menos? Acho que talvez para mais, André, porque jogo único é complicado, é muito complicado, cara, você tem um mês... 45. É, mas acho que 60% está justíssimo, porque cara, o Fluminense é muito mais time. Só que, cara, como é que vai ser esse jogo? A gente não sabe, a gente não faz ideia de o que os técnicos vão preparar, entendeu? O que eu acho é o seguinte, o Fluminense é mais favorito contra o Boca do que eventualmente poderia ser contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras eu não aposto. Se fosse o Palmeiras o adversário, eu acho que seria 50-50. Eu também acho. Mas contra o Boca, apesar do... Porque tem gente no chat que certamente vai falar, ô, o Boca, seis vezes campeão, o Fluminense ainda não conquistou. Meu amigo, se o Fluminense fosse um time pequeno, eu até concordaria com vocês, que a camisa poderia pesar e não sei o quê e papapá. Só que, cara, o Fluminense, ele não é um time pequeno, ele é um time grande. Apesar de não ter ainda a conquista de Libertadores, ele é um time grande. Então, assim, eu não acho que o time do Fluminense vai sentir, falar assim, nossa, olha, é o Boca, meu Deus do céu, não acho que vai ter esse sentimento nos jogadores. Eu acho que, inclusive, se a pressão puder atrapalhar de alguma maneira o time do Fluminense, vai ser meio que a pressão interna. Porque, com certeza, os jogadores do Fluminense entram mais pressionados que os do Boca. Porque pro Boca, querendo ou não, o Boca não tem, entre aspas, obrigação nenhuma de ganhar essa Libertadores, não era o esperado, esse time não era o esperado ganhar a Libertadores, o Boca já é hexacampeão. É claro, tem a pressão ali de chegar a 7 e tudo mais? Tem, mas, pô, não se compara a pressão de ganhar o primeiro título, a obsessão da torcida. Então, assim, eu acho que se tiver algum elemento de pressão que possa jogar contra, é a pressão interna dessa ansiedade por ganhar esse título. Mas, eu acredito que o Diniz, a sua comunicação e os próprios jogadores mais experientes, o Marcelo, o Felipe Melo, jogadores campeoníssimos, o Felipe Melo, bicampeão de Libertadores, o Marcelo, espenta campeão de Champions. Eu acho que o Fluminense tem vários jogadores para ajudar os menos experientes a trabalhar essa questão. Eu acho que isso não vai ser um problema. Mas se for, André, em termos de pressão, camisa e tudo mais, eu acho que isso que pode atrapalhar eventualmente. Mas, não acho que vai. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria sim que o primeiro título do Fluminense vem no dia 4 de novembro, André. Se eu tivesse não, André, eu sou adepto e vou apostar. A gente vai falar mais sobre essa decisão de Libertadores. Eu falei ontem rapidamente, ontem a gente teve um pequeno problema técnico, então acabou saindo atropelada a nossa live. Mas quis o destino que 15 anos depois esse reencontro acontecesse, né? Fluminense, Maracanã, final de Libertadores. Ficou uma história mal resolvida, ficou uma história incompleta em 2008. Em 2008, o Fluminense tinha que ganhar por dois gols de diferença, sai atrás do marcador, toma um a zero, faz três gols, o Thiago Neves faz três gols, leva para os pênaltis e aí quis o destino que três dos principais jogadores perdessem suas cobranças, né? Conca, Thiago Neves e Washington e o Fluminense perdeu o título para a LDU. Curiosamente, ontem, também os três principais jogadores eu acho que ali perderam cobranças, né? Porque o Cavani perde para o Boca e o Veiga e o Gustavo Gomes perdem para o Palmeiras. É aquela crueldade, né, André, às vezes do destino. Os dois times foram na estratégia de bota o melhor batedor primeiro e perderam. Eu não falei aqui, mas é porque eu ia falar do capítulo Abel, eu ia falar a parte. O Abel saiu. Sim, eu cheguei a colocar uma arte na tela sobre isso. Pois é, o Abel saiu de campo na hora dos pênaltis. Pena que eu não prestei atenção. Eu imagino que o Abel tenha deixado tudo ensaiadinho, tudo bonitinho, que tivesse uma tática para os pênaltis, caso você precisasse antecipar a cobradora, enfim. Mas não acho legal não, cara.